Como Abraão acreditou, na promessa de Deus, eu vou acreditar. Como Abraão prosperou, eu vou prosperar, vou acreditar, vou sair de onde me mandar, vou pra onde ele quiser, vou manifestar a minha fé, a minha casa será uma benção, o meu trabalho será uma benção, em tudo aquilo que eu fizer prosperarei, todos os arcos serão quebrados, e os inimigos envergonhados, em todo lugar que eu passar, abençoado serei, e toda vida que eu ganhar será do rei. Como Abraão acreditou, na promessa de Deus, eu vou acreditar. Como Abraão prosperou, eu vou prosperar, vou acreditar. Vou sair de onde me mandar, vou pra onde ele quiser, vou manifestar a minha fé, a minha minha casa será uma benção, o meu trabalho será uma benção, em tudo aquilo que eu fizer que eu fizer prosperarei, todos os arcos serão quebrados, e os inimigos envergonhados, em todo lugar que eu passar, abençoado serei, abençoado serei, e toda vida que eu ganhar será do rei. Profetize agora. A minha casa será uma benção, o meu trabalho será uma benção, o meu trabalho será uma benção, em tudo aquilo que eu fizer prosperarei, em nome de Jesus. E todos os arcos serão quebrados, e os inimigos envergonhados, em todo lugar que eu passar, abençoado serei. A minha casa será uma benção, o meu trabalho será uma benção, em todo lugar que eu fizer prosperarei, em todo lugar que eu passar, e os inimigos envergonhados, em todo lugar que eu passar, abençoado serei. Aleluia Em todos os sentidos das nossas vidas Deus é maravilhoso Porque o que você canta é a palavra do nosso pai Que fala dessa prosperidade Que se coloca Como Paulo diz aqui Em 2 Coríntios 8, 9 Ele pagou o preço pra nós Sermos assim como você cantou Com certeza, porque as pessoas confundem A gente Por algum tempo eu também achava isso Que a prosperidade é dinheiro Dinheiro, riqueza Mas tem tantas pessoas nesse momento que estão nos assistindo agora Que não tem falta de nada Mas tem falta de amor E outros estão num barraquinho ali Tem falta de tudo, mas tem o amor do Senhor Jesus Então a gente tem que aprender isso E o Marcelo colocou uma coisa linda no final E toda vida que eu ganhasse era do rei Quando você vive para a glória do pai Você já é próspero Com certeza E provérbios falam que Quem ganha almas é sábio Coisa linda E assim, você falou Aquilo que eu tenho dito pra minha amiga de casa A prosperidade Da palavra Que é a prosperidade do próprio pai Pro teu coração Ela não é a prosperidade do bolso Ela é a prosperidade do coração E aí, como Jesus mesmo falou Se você buscar primeiro o meu reino As outras coisas vão ser acrescentadas E a gente precisa só de um pouquinho De cada coisa Precisa de muito e nada O menos é mais hoje É verdade O menos é mais É verdade É muito bom Saber que você está com a gente hoje Lembrando que o CD Que você acabou de ouvir É o que a Rosângela estava ali Eu devorei as letras todas suas Lindas, maravilhosas Eu fico devendo um pra cada uma aqui A gente compra Tá aqui, olha Mostra aí no vídeo O CD Do Marcelo Nascimento Tá aqui Esse CD Se você ligar pro 2112-6222 Vai poder concorrer A esse CD Eu vou até pedir uma coisa Marcelo A gente abre E aí você Faz um Aqui uma dedicatória Com certeza Pra pessoa, né? Com certeza Eu acredito que assim é que vai ficar Lindo, é Com certeza Vai ficar muito legal Então tá aí Liga e participa Do nosso sorteio hoje Lembrando que Nesse horário de 3h30 É o horário ao vivo E é a hora do sorteio A reapresentação às 6h da manhã Aí o sorteio já Já foi Já foi No site www.boasnovas.tv Antes da gente começar O nosso bate-papo aqui Tem o quadro curta na tela Dá uma olhada Após 15 anos de casados O casamento de Ben e Kate Entra em crise Assim, eles se separam Na mesma época Em que seus filhos Josh e Erin Estão em um acampamento De verão Separados Cada um tenta Recomeçar a sua vida Em cantos neutros Aproveitando o período Para avaliar E refletir Sobre a vida Que tiveram juntos Com seus altos e baixos E tentam concluir Se ainda há algo de sólido Nessa relação Que permita Uma reaproximação do casal Curta na tela A história de nós dois Reconciliação É o nosso bate-papo É a nossa pauta de hoje No tema família Então, se você Inclusive Quiser participar Com a sua opinião Com a sua pergunta Pode ligar para a gente 2112-6222 Com Rosângela Mota Marcela Sandin E Marcelo Nascimento Nessa conversa boa Gente, reconciliação Rosângela Esse... Essa palavra Ela nos pede assim O entendimento De que É algo que tem que ser Contínuo na nossa vida Eu quando... A palavra Eu digo a palavra Reconciliação E ouço eu mesma falar Me remete a um processo Recriar Ou né Conciliação sempre Re, 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 re Reconciliação Legal Acho que é nesse caminho mesmo Porque todo dia Precisamos Trabalhar Sobre isso Dar conta Sobre isso Você falando aí Eu estava lembrando assim Até no nosso relacionamento Com Deus Tem gente que pensa Que uma vez salvo Aí você não precisa Estar se refazendo Nessa intimidade Com o Senhor Constantemente Nesse processo De conhecer E prosseguir Em conhecer o Senhor Não é verdade Então a gente também Não está sempre assim Ó Deus Sou humano Pequei de novo Quer dizer Eu sei que eu já estou Justificada dos meus pecados Mas eu A cada intimidade com o Senhor Eu vou me percebendo Que eu dou uma falhada aqui Dou uma falhada ali Dou uma falhada ali E eu preciso Dessa reconciliação constante E nas relações pessoais Da mesma forma A gente não pode acreditar Que já está tudo pronto E que eu vou me reconciliar E já vai viver feliz Para sempre de novo Porque reconciliou uma vez Não vai E quem é que vai acertar Toda hora Exatamente Ninguém consegue Essa palavra é pra gente também Tanto pra gente Quanto pra todos Somos humanos Você falou uma coisa Que no início Na hora do intervalo Que a gente estava conversando Do padrão As pessoas criam um padrão De relacionamento E a gente tem que encaixar Naquele padrão Pensando que funciona É o máximo Existe da gente Uma perfeição que não existe E se a gente pensar Na reconciliação Nesse percurso Eu acho que a gente Vai prosperar Entendeu? Porque a gente vai Se perceber Com essa capacidade De viver bem As relações Porque elas são possíveis E a cada dia Eu tentar Me reconciliar Eu acho tão apropriado A gente Hoje pensar Que a reconciliação É pra sempre É pra todo dia Porque eu posso esperar Marcela Um padrão Seu Eu posso ter Uma expectativa A respeito Do que você pode me dar Muito elevada Pra você E você nem está Sabendo disso É verdade São as suas expectativas O que você espera E aí também diz muito Sobre você A gente geralmente Fala e vê no outro Um pouquinho da gente também Então o que eu espero De mim? O que eu tenho feito De certo ou errado? O que eu preciso Refazer Recriar Pra aprender E crescer Porque os desafios Servem pra crescer E assim É muito legal A gente Então Hoje Já que a gente Está pensando Na reconciliação Então É até Revisar Esses nossos conceitos Tão elevados Aí eu espero Do Marcelo A perfeição Aí um belo dia Encontrei com o Marcelo E ele estava Enfim Passando uma Aí pronto Meu padrão Caiu totalmente A respeito Do Marcelo É verdade Não é verdade Que a gente tem O tempo todo Está revisando Esse nosso padrão A respeito do outro De exigência A respeito do outro É verdade Cada um tem Uma vida Cada um encara Uma situação Às vezes você está Em cima Está embaixo Às vezes você está Muito forte Às vezes você está Muito fraco Mas tem que encontrar Um ponto de equilíbrio De saber que nem Todo dia você vai estar bem E de abertura também E nem cada dia Eu vou te agradar Vou vir aqui Você vai me tratar De uma maneira que eu Espero e sai daqui Poxa, a Marcia Ela me tratou bem assim Hoje Daí a gente tem A reconciliação Sim A predisposição A reconciliar sempre Mas eu acredito Porque nós somos dinâmicos Cada dia nós estamos De um jeito Mas eu acredito muito Que depende Da maneira que a pessoa Se percebe no mundo Se ela se percebe De forma negativa Não existe nada Que vai fazer Pensar em algo positivo Não sei se ela trabalhar Muito isso Se ela pegar Alguma coisa Que ela acredite Que tenha como valor Ideal Para modificar Aquela reconciliação Consigo mesma Que eu estava brincando Naquela hora Mas é necessário Porque tem pessoa Que é de mal com a vida De mal com ela própria É o primeiro caminho De mal com ela mesma Nossa Rosângela Agora você mais existe Mas existe E como existe Eu brinco Que até nas relações De casamento Quer dizer Eu fui casada 35 anos Eu percebo assim Se você Quando você está De mal com você Que é uma expressão Que eu uso Aí você Atrapalha Todas as relações Você fica mal Com o marido Você fica mal Com os filhos Você fica mal Com a sua ajudante Você fica mal No trabalho E você acha Que o problema É sempre no outro Você joga a expectativa No outro Aí quando Graças a Deus Eu falo assim O Espírito Santo Faz isso na gente Quando a gente cai em si Aí você se dá conta Gente, sou eu Não era o outro Tá certo? Sou eu A minha filha Quando tinha 15 anos Ela falava uma expressão Que eu falava assim Mãe É o seu tempo E eu estou no meu tempo Aí quando Quando ela falava Eu caia a minha ficha Opa, eu estou falando algo Que é da minha expectativa E não do que estamos Vivenciando agora Então eu parava Porque é como se eu fosse Brigar por uma coisa Desnecessária E a gente desfaz relações Por coisas desnecessárias Infelizmente E às vezes A gente exatamente E às vezes Nesse caminho de busca Pela reconciliação Passa pelo entendimento Assim É Eu não posso esperar Do outro Algo que ele não pode me dar Mas não é porque O outro é menor que eu Ou que o outro é incompetente Esse outro pode ser Um filho, um marido Né A uma mãe Enfim Não é porque Ah É porque ela não entende É porque ela é burra É porque ela não é inteligente É porque simplesmente Naquele momento Ela não tem aquela Aquela paciência Para me dar Não faz parte Daquele momento dela Ela não tem aquela resposta Para me dar Ela não tem aquele Aquele carinho Para me dar Por quê? Porque nós somos um todo Nós não somos apenas O que está acontecendo Ali naquela hora Mas também não significa Que isso não possa Ser desenvolvido Sim Né Porque tem muitos filhos E pais Enfim É dentro Ainda dentro da família Que acreditam que Ah, não vai mudar não Não tem jeito não Vai ser assim Não tem o que ser feito Para a gente poder Reconciliar É porque eu acho que as pessoas Também esperam muita mudança Eu sempre brincava assim Eu acho que a mudança As atitudes mudam A personalidade Ela tem Você é assim Mas as atitudes podem mudar Na verdade Mas a gente fica esperando Que o outro mude No seu jeito de ser Mude para a gente Não mude por ele Porque o seu jeito É o seu jeito E aí nós precisamos amar Porque a pessoa Tem preguiça de amar Acha que o amar É só aquele sentimento Que vai borbulhar aqui Fazer você Ai, coisa boa Mas amar é uma atitude Eu vou me dispor Exatamente Eu vou me dispor A amar você Como Deus fez conosco Aí se faz Quando eu me permito Ser amado também Por você Também Porque É uma troca Eu até Você falou na oração Na hora que você estava Fazendo a meditação Você falou assim Deus simplesmente fez isso Por você Ele investe em você Ele deseja você Porque ele pagou Um preço por você Aí eu falei Gente, a gente não ama O suficiente A gente fica esperando Sempre que o outro Nos dê um retorno Imediato Entendeu? A gente quer sempre Você está falando agora Você tem que entender As pessoas Minha mãe tem Treze filhos Agora são doze Que a mais velha Raquel faleceu Tem um tempo já São quarenta e três netos E cinquenta e sete bisnetos Uau Que coisa linda E ela sabe Ela tem oitenta e cinco anos agora Ela te assiste sempre Mandar um beijo pra ela Irmã da Amy E é interessante que A gente passa os problemas Só que Sempre que eu vou A casa dela Eu estou sempre bem Não importa o que esteja acontecendo Mas tem uns que vão lá E passam tudo aquilo Descarregam em cima dela Os problemas E eu converso sempre com a Gisele Cara, o pessoal Tinha que chegar lá em casa E não contar as coisas Pra minha mãe, né Mas ela tem sempre Um conselho pra cada um E ela consegue conciliar Todo mundo, sabe Família grande Ah, porque esse não fez O que a gente estava falando aqui agora Podia ter feito esse Podia ter ajudado esse Ela não é assim mesmo Jesus é bom Eu nunca vi E isso Nós vamos aprendendo Com a irmã Noêmia, né E esses dias Eu tenho cinco filhos Meu pai teve treze Não consegui chegar lá Tenho o Marcelo com vinte e um Máximo com dezenove Caio com dezesseis Já fazia dezessete Manuela com quinze E a Gílio com nove Então são cabeças Completamente diferentes, né E esses dias Eu conversei com a Gisele Falei, Gisele Eu tenho que estar mais junto Com o Máximo Com o Caio Quer dizer Eu tenho que reconciliar Os nossos sentimentos Dar mais atenção a ele Então é legal que você Vai mudando Porque nós fomos criados Sem essa conversa Mas olha que legal Que você fez Você reconheceu Você parou e refletiu Então você fez uma reconciliação Primeiro com você Comigo Pra depois ser com o outro Porque a gente espera Chegar ao extremo, né Nem sempre tem que estar Brigado pra reconciliar E pra isso e pra aquilo Isso, Marcelo Você não deixa chegar ao extremo E a gente Fui no shopping com eles Passei Eu não gosto de cinema Não gosto nada disso Mas fui com eles Pra dar essa atenção Então ficou muito mais legal Nosso relacionamento Com isso aí Porque você está falando Exatamente Esse é o convite Que a gente quer fazer a você A que você comece a perceber Que a reconciliação Ela não é apenas Pra ser usada Na hora do conflito Pra apagar o incêndio Ela pode ser sim Mas se ela for Um contínuo na nossa vida Se a gente O tempo todo se der conta De que no momento em que Eu não preciso ter razão É Eu tenho que ter reconciliação Mas eu acredito Eu não preciso Ter o tempo todo O meu querer Prevalecendo Eu posso sim Abrir mão do meu querer Pelo querer do outro Eu não A gente precisa Flexibilizar A gente precisa Perceber a nossa vida Um pouco mais suave Verdade Nós estamos muito Sobrecarregados A gente não está Vivendo tão suave Por isso que eu gostei Do que você falou Que a gente pode viver Com menos Com certeza É isso A gente descobre Nossa casa A gente aprendeu Isso é só um pouquinho Não precisa de muito Não Por isso que Não sei se foi o salmista Que disse Foi provérbio Não quero que o senhor Me dê pouco Pra dizer Vem reclamar do senhor E nem muito Pra que eu não venha Esquecer do senhor É provérbio É lindo o projeto Você queria falar Alguma coisa Marcella Sim, sim Eu acredito que a reconciliação Também tenha um pouquinho A ver Com a transformação Daquele sentimento negativo Por algo positivo Legal Então raiva Angústia Tristeza A gente consegue Ao invés de deixar passar Ah, briguei Ah não Aceitei Não Isso não está resolvido Precisa ser conversado Discutido De forma saudável Para a reconciliação Eu costumo Fazer alguma coisa assim Eu Quando eu sei que A conversa Não vai ser legal Eu procuro dar um tempo Dar uma recolha Pensar Pensar até Mil e um Mil e dois Sim, importante Aí depois Aí que Porque as vezes A gente está naquele Afan das nossas emoções A gente quer resolver Tudo naquela hora É Aí é preciso dar uma Saída pela esquerda Que nem um leão da montanha Da Ana Barbera É, eu faço isso também Márcia Eu tenho essa Eu nunca Nunca discuto Na hora da Da enfervescência Isso aí A vida toda Eu acho que eu fui Igual a sua mãe Entendeu? Eu tento E outra coisa Que eu faço Isso aí é coisa pessoal Não é nem Da psicologia Isso e é Porque faz parte da minha vida Mas tipo assim Eu procuro tentar Enxergar em você Uma atitude boa Eu começo sempre Pela atitude boa Muito bom Muito bom E isso me Me desconcerta Da raiva Sabe? Quando eu faço isso Isso parece que me dá Uma quebrada em mim mesmo E aí o melhor Quando eu falo Eu já falo manso Ó, nós vamos voltar Sim, viu Rosângela Eu já não estou brincando Vamos voltar nessa sua ideia aí Porque é muito bacana Muito No caminho da reconciliação Quando olhar ali O desenho O cenário todo Ao invés de dar ênfase Ao defeito Dar uma Uma olhada Uma focada No que há de bom Porque sempre tem Uma coisa boa do outro Não é sempre Sempre Vamos para o intervalo E voltamos já já O nosso chefe Marcelo Preparadíssimo Para nossa Nosso filé Nosso mignon De hoje Já já Depois do intervalo Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim